Com esta faca ainda suja de sangue, Ednei João Pereira da Silva, de 26 anos, atingiu Samuel Lima de Souza. O crime aconteceu na feira da Macaúba, bairro Vila Bessa. Ednei não quis gravar a entrevista, mas contou que matou em legítima defesa, depois de ser agredido pela vítima. A briga teria sido causada pela má divisão de uma certa quantidade de crack, comprada pelos dois. Nós nos deslocamos até o local, localizamos familiares, onde tomamos conhecimento que a vítima teria sido assassinada possivelmente por um indivíduo conhecido como Ednei. Empreendemos diligências no sentido de identificar o Ednei e conseguimos chegar até onde o mesmo se encontrava, na casa da genitura dele, na rua Jandira, ali na Vila Bessa. Ednei Pereira da Silva foi encaminhado para o cintro de detenção provisória de Pedrinhas. Foi encaminhado agora aqui para a delegacia de homicídios, onde está sendo autuado em flagrante. Após essa materialização, ele será encaminhado ao CDP, onde lá ficará aguardando o pronunciamento da justiça. Obrigada. Obrigada.